Olá, meu nome é Fernanda, eu sou monitora do projeto de recursos didáticos em geotecnologias e nesse vídeo vamos trabalhar com alguns procedimentos para visualização de imagens de censureamento remoto utilizando o software QGIS. Esse é um dos assuntos abordados na disciplina de cartografia e geoprocessamento do curso de bacharelado em Planejamento Territorial da Universidade Federal do ABC. Para facilitar a inserção e manuseio dos dados no programa, podemos fazer pequenas adequações na interface do QGIS, como habilitarmos a visualização da barra de ferramentas de gerenciamento de camadas. Para isso, clicamos em Exibir na barra de menu, descemos até Barra de Ferramentas e selecionamos a opção Gerenciar Camadas. Como resultado, temos um ponto de acesso mais fácil para a introdução de camadas que serão utilizadas no nosso projeto, clicando diretamente no ícone correspondente ao tipo de dado específico que queremos importar. Como nesse vídeo vamos trabalhar com arquivos de imagem, iremos usar o ícone referente a dados raster. O processo de inserção é idêntico àquele que fazemos para os dados vetoriais. Devemos procurar o arquivo no diretório do nosso computador e, para facilitar essa busca, podemos filtrar as opções de arquivos, delimitando a extensão GeoTIF. Tendo selecionado o arquivo, basta clicar em Adicionar e ele irá aparecer como uma linha no nosso painel de camadas. Para fazermos o exercício de visualização e comparação das diversas imagens, repita esse procedimento para todos os arquivos GeoTIF disponibilizados para a aula. Após repetir esse mesmo procedimento para todos os arquivos com os quais você irá trabalhar, podemos explorar um pouco melhor cada banda. Vamos começar pela camada com o sufixo BQA. Para conseguirmos visualizá-la, temos que arrastá-la para o topo da lista de camadas. Logo de cara percebemos que a imagem é um pouco turva. Nesse primeiro momento, precisamos configurá-la para melhorar a visualização dessa banda. Para isso, clicamos com o botão direito sobre a camada e acessamos o painel de propriedades. Selecionamos a opção Simbologia no menu lateral e, em seguida, clicamos na barra de Melhorar Contraste, onde iremos escolher a opção Extender para Mínimo Máximo. Feito isso, clique em Apply para salvar a alteração e em OK para fechar a janela de configurações. Como resultado, vemos que houve uma melhora na visualização da imagem. Conseguimos até concluir que se trata de uma cena com uma mancha urbana da região metropolitana de São Paulo. Tido isso, é interessante compará-la com outras bandas para identificarmos algumas diferenças básicas. Vamos arrastar, então, a imagem da banda 4 para debaixo da banda BQA e desabilitar a visualização dessa primeira para conseguirmos contrapô-las. É possível observar que a imagem da banda 4 é um pouco mais nítida do que apresentada anteriormente. Isso porque a banda BQA é uma Quality Assessment Band, ou seja, para cada pixel há informações de cobertura de nuvem, neve e sombreamento, aspectos que exigiriam um processamento específico para isso. Sendo assim, não vamos utilizá-la no nosso projeto e podemos excluí-la do nosso painel. Vamos explorar agora a banda 8. Coloque-a embaixo da banda 4 no painel de camadas e desabilite a visualização da primeira camada como fizemos no passo anterior. Em seguida, repito o mesmo procedimento de correção do contraste, acessando a aba de propriedades da imagem, indo nas configurações de simbologia e clicando na opção Melhorar Contraste, onde deixaremos selecionada novamente a opção Estender para Mínimo Máximo. Nesse caso, podemos visualizar que nesse nível de zoom, a diferença entre as duas parece se tratar basicamente do contraste. Isso fica mais evidente se dermos um enfoque na região de encontro das marginais Tietê e Pinheiros. Mas qual seria a real diferença entre elas? Para respondermos a essa pergunta, devemos analisar as propriedades das imagens. Vamos novamente na janela de propriedades de cada uma, e dessa vez selecionamos a opção Informações no menu à esquerda da aba. Role a barra de visualização para baixo até chegar na informação do tamanho do pixel. Vemos que para a banda 4, o tamanho do pixel é de 30 metros. Enquanto aqui, para a banda 8, o tamanho do pixel é de 15 metros. Assim, podemos averiguar que as duas imagens possuem resoluções espaciais distintas. Seguindo o mesmo passo a passo, vamos analisar agora a banda 9. Coloque-a abaixo da banda 8, retire a visualização das duas camadas superiores a ela e realize o mesmo ajuste de contraste. Podemos perceber que mesmo repetindo todo o passo a passo realizado anteriormente, a imagem está bem diferente das anteriores, principalmente porque não apresenta nenhum contraste. Nesse caso, teremos que fazer um ajuste mais fino. Para isso, vamos em Propriedades da camada e clicamos em Histograma no menu à esquerda da aba. Na janela que irá aparecer, clique em Calcular Histograma. O resultado talvez não fique tão evidente de primeira e pode ser que esteja difícil visualizar o gráfico. Mas se observarmos detalhadamente, veremos que o nosso cursor apresenta o formato de uma lupa e que com ele é possível dar o zoom na parte que queremos visualizar. Aqui, podemos definir os valores de máximo e mínimo para fazermos os ajustes necessários. Para definir o valor mínimo, você deve clicar na mãozinha do lado direito do campo numérico e, em seguida, clicar no intervalo do histograma, onde começam os valores diferentes de zero. Com isso, você verá que o valor da célula irá mudar automaticamente. Faça o mesmo procedimento para definir o valor máximo, agora clicando no fim do histograma, onde começam os valores iguais a zero. Para salvarmos essas alterações, devemos sempre clicar em Aplicar e depois em OK para fechar a janela de propriedades. Após esse primeiro passo, vemos que ela apresentou algumas mudanças, mas que isso não foi o suficiente para melhorar nossa visualização. Ela continua um pouco estranha se compararmos com as bandas 4 e 8. Podemos observar melhor a diferença dando um zoom na mancha branca que se destaca na imagem. Isso acontece porque a banda 9 é uma banda cyrus, que permite uma melhor detecção de nuvens. Essa banda tende a detectar a luz que é refletida pelas nuvens de alta altitude, mas é absorvida pelo vapor d'água mais perto do solo. Nessa banda, as nuvens cyrus aparecerão brilhantes, enquanto a maioria das superfícies terrestres aparecerão escuras em atmosférias que contêm vapor d'água. Se a atmosfera estiver relativamente seca, corre-se o risco de ter algumas das superfícies terrestres brilhantes. Nuvens de alta altitude, como os topos de tempestades, aparecerão brilhantes também. Dessa forma, o uso dessa banda requer uma interpretação cuidadosa. Essa banda não deve ser usada em conjunto com outras bandas multispectrais. Seu único objetivo é mostrar a contaminação de nuvens cyrus difíceis de detectar. Sendo assim, também não iremos utilizá-la. Passaremos agora para a observação da banda 10. Para isso, vamos repetir o mesmo processo de subir nossa camada de interesse até posicioná-la embaixo da banda 4, acessar a aba de propriedades e ajustar o seu contraste por meio da configuração do histograma, como fizemos com a banda 9. O resultado deve estar similar a este. Para conseguirmos compará-lo com a banda 4, vamos dar um zoom para a mancha urbana no encontro das marginais Tieta e Pinheiros. Podemos fazer o mesmo para a área litorânea da Baixada Cientista. Esses são alguns exemplos para vermos que há uma diferença significativa entre elas. Podemos deduzir de início que essa diferença se trate da resolução espacial. Mas se verificarmos essa informação, como fizemos com as bandas 4 e 8, vemos que na banda 4, o tamanho do pixel é de 30 metros. E, surpreendentemente, esse é o mesmo resultado que encontramos na banda 10. Isso porque a banda 10 é uma banda de temperatura, que originalmente tem a resolução de 100 metros. O que vimos de informação da banda não é a resolução espacial dela, e sim o tamanho do pixel para o qual a imagem foi reamostrada. É importante ressaltar, portanto, que o tamanho do pixel não é sempre igual à resolução espacial do sensor. Sendo assim, não vamos utilizar a banda 10 nem a banda 11, que também é uma banda termal. Podemos fechá-las junto com a banda 8, que é pancromática. Assim, usaremos somente as bandas de 1 a 7 para o nosso projeto. Essas camadas são as camadas espectrais do espectro visível e do infravermelho, que podemos usar para fazer as composições coloridas. Para fazermos uma composição colorida cor verdadeira, precisamos que todas as bandas estejam unidas em um único arquivo de imagem. E podemos fazer isso por meio de uma operação chamada Stack Layer, que permite mesclar nossas camadas raster. Dessa forma, clique em Raster no menu, desça até Miccelânea, e selecione a opção Construir Raster Virtual. Na janela de parâmetros que irá abrir, vamos escolher as camadas que queremos mesclar em Input Layer, clicando nos três pontinhos na lateral direita. O programa irá abrir uma nova aba com todas as camadas raster existentes no projeto, onde selecionamos todas, de 1 a 7. Nesse momento, devemos nos certificar também de que a organização das bandas esteja em ordem crescente. Caso não, devemos colocá-las em ordem, clicando e arrastando as camadas até organizá-las corretamente. E em seguida, podemos clicar em OK. Selecione a opção Coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada e peça para executar o comando. Quando é encerrado, podemos fechar a caixa de diálogo. O arquivo gerado é apenas um arquivo temporário de visualização. Quando fecharmos o QGIS, esse arquivo não será salvo. Para gerarmos um arquivo de imagem permanente, precisamos realizar o processo de exportação. No gerenciador de camadas, clique com o botão direito em cima do arquivo virtual, depois vá em Exportar, e em seguida clique em Salvar como. Certifique-se de que o formato do arquivo é GeoTIF. Em nome, defina-o como Stack Lenset. E depois salve na sua pasta de exercício. Por fim, vamos explorar um pouquinho mais esse arquivo que acabamos usando. Deixe apenas a camada recém-criada no gerenciador de camadas e remova as demais. Ou seja, remova a camada virtual e as bandas em arquivos separados. Para fazermos nossa composição colorida, vamos primeiro desligar o NoData, que é essa parte preta ao redor da imagem. Para isso, vamos em Propriedades da imagem e selecionamos a opção Transparência no menu lateral. No campo Sem valor de dados adicionais, digite zero. Em seguida, clique em Apply para salvarmos nossa modificação. Agora, para acertarmos o contraste da imagem para nossa composição colorida, descemos para a opção Simbologia no menu à esquerda. Em Band Rendering, vamos fazer uma composição colorida cor verdadeira. Ou seja, vamos determinar a banda vermelha, como banda 4, a banda verde, como banda 3, e a banda azul, como banda 2. Como fizemos anteriormente, clicamos em Apply e OK para salvarmos as modificações. Como resultado da nossa composição 4, 3, 2, conseguimos reconhecer os elementos com uma coloração muito mais próxima da nossa realidade. Para visualizarmos outras possibilidades, podemos testar outras composições. Para isso, duplique a camada três vezes e renomeie cada uma de acordo com as composições que pretendemos apresentar. A primeira é Stack 4, 3, 2, Stack 5, 4, 3, Stack 6, 5, 4, 3, Stack 6, 5, 4, Stack 6, 5, 4, e Stack 5, 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 5, 4, lembre-se de que para conseguir mudar a composição das cores, precisamos configurar o NoData para cada imagem como fizemos anteriormente. Em seguida, podemos repetir o mesmo procedimento de alteração de simbologia que realizamos com a imagem original, inserindo os valores de RGB concomitantemente à ordem da nomeação das camadas. Agora, vamos ver o mesmo. Agora, vamos ver o mesmo. E aí, vamos ver.